O incêndio iniciou nessa residência na rua Luiz Xavier, bairro Alvorada, em Pato Branco. A casa com maior parte em madeira e os fundos de alvenaria. Na parte de baixo funciona uma sorveteria que não chegou a ser atingida. Apesar de dois caminhões do Corpo de Bombeiros no Combate ao Fogo, pouca coisa sobrou. A nossa equipe foi acionada para um incêndio em uma residência de madeira. Foi constatado que havia mais de uma residência aqui no mesmo terreno. Foi possível salvar a residência aqui dos fundos. E a parte principal, onde tem a maior carga de madeira, essa foi completamente consumida. Boa parte dela foi consumida, restando a parte do comércio ali embaixo, conservada. E a partir dos fundos da alvenaria, por menos, boa parte dela resistiu. Um pouquinho no beiral do vizinho também foi atingido, mas foi contido com o apoio da nossa equipe. Na casa alugada residiu um jovem casal com um filho de um ano e um mês. A mulher também está grávida e no momento do incêndio estava com o filho pequeno. Todos foram retirados a tempo. Uma equipe da assistência social esteve no local para auxiliar a família. O Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados nesta época de muito calor e clima seco. A nossa orientação é que, se for deixar a casa, evite deixar equipamentos elétricos carregando, principalmente próximos de cortinas, sofás, tapetes, lençóis. Porque isso pode, talvez por um curto, gerar um princípio de incêndio que pode levar a um incêndio e consuma toda a sua residência. Assim como as panelas, os fornos, os fogões, que já no inverno é uma tendência maior, mas também no verão isso pode acontecer. Então, sempre tenha atenção com relação aos seus utensílios dentro da sua casa, principalmente quando vai sair do local. A família deixou um telefone para contato em caso de doações. É o 98802 2761. A família deixou um telefone para contato em caso de doações.